Olá, pronto para mais um bloco de português de nono ano aqui no Estudo em Casa? Eu sou a tua professora, chamo-me Teresa Cadete Sampainho e vou continuar hoje a abordar contigo o alto da barca do inferno. Não te esqueças, tens que ter o teu manual contigo, caderno, material de escrita para acompanhares melhor o bloco de hoje que vai incidir sobre a cena da alcoviteira no alto da barca do inferno. Vamos perceber o que é que significa e o que é que significava a alcoviteira, vamos analisar dois quadros relacionados com esta cena, vamos ler, ouvir e analisar certos e perceber que no alto da barca do inferno as personagens têm todas uma forte representatividade social. Avançamos então para mencionar as aprendizagens essenciais que vamos mobilizar dos domínios da oralidade, da educação literária e da escrita e passamos a resolver o desafio que te lancei da última vez. Recordas-te? Então, tinhas de relacionar o provérbio, o hábito não faz o monge, com a cena que tínhamos analisado, com a cena do frade. Lembras-te? Então, vê a minha sugestão. O frade do alto da barca do inferno, como seria expectável, enverga um hábito religioso. Todavia, os outros símbolos cénicos que o acompanham evidenciam comportamentos impróprios de um representante do clero. De facto, não é por se vestir como um frade que Frei Gabriel terá a sua salvação garantida. Mais importante do que aquilo que veste é o modo como viveu e como cumpriu os votos religiosos. Assim, fica claro que não é o hábito que o torna um monge. Continuamos então agora para uma atividade de compreensão do oral e de educação literária. Vamos ouvir atentamente a definição de Alcoviteira, apresentada pela rubrica Lugares Comuns da Antena 1, e vamos tentar resolver a atividade, vamos fazer como se fosse um exame. Eu vou-te apresentar as várias questões, são três questões de escolha múltipla, que estão ali, que vou ler contigo, depois ouves e registras as opções que selecionares. A palavra Alcoviteira já não é usada na atualidade, a linha A. A linha B evoluiu semanticamente ao longo dos tempos. A linha C não evoluiu semanticamente ao longo dos tempos. Pergunta 2. Na sua origem, a palavra Alcoviteira relacionava-se com atividades imorais e consideradas ilegais, com atividades exclusivamente femininas, com atividades que já não têm expressão atualmente. Uma das três alíneas. Pergunta 3. A palavra Alcoviteira é derivada por prefixação, derivada por sufixação, ou derivada por prefixação e sufixação. Ouve então. Ser uma Alcoviteira e o crime da Alcova. De uma pessoa metediça, intriguista, dada a mexericos, que faz gala interferir na vida alheia, diz-se que é uma Alcoviteira. O termo deriva de Alcova e na origem as Alcoviteiras, ou os Alcoviteiros, eram aqueles que literalmente metiam pessoas no leito de outros. Ou seja, eram pessoas que facilitavam encontros sexuais e que cobravam por tal. Na prática, cometiam o crime de lunicínio, ou seja, o ato de provocar ou facilitar a corrupção ou a prostituição de outrem. Ser uma Alcoviteira. Então, tiveste tempo para ouvir. Há ali algumas palavras novas para ti, certamente, mas conseguiste registrar as opções. Não conseguiste as opções corretas. Vamos então verificar. A palavra Alcoviteira já não é usada na atualidade? Claro que sim. Tem outro sentido, não é? Portanto, evoluiu semanticamente ao longo dos tempos. É a resposta correta. Porque continuamos a usar a palavra com um sentido diferente. Na sua origem, a palavra Alcoviteira relacionava-se com atividades imorais e consideradas ilegais, com atividades exclusivamente femininas, ou com atividades que já não têm expressão atualmente. Exatamente a linha A. Porquê? Porque as Alcoviteiras dedicavam-se ao lenocínio e à prostituição. Isto é, beneficiavam, ganhavam dinheiro levando outras pessoas à prostituição. É o lenocínio. E era, para além de imoral, considerado ilegal. Portanto, não eram atividades exclusivamente femininas, porque havia também Alcoviteiros. E, na verdade, estas atividades ainda acontecem hoje em dia. Por fim, a palavra Alcoviteira é derivada por sufixação. Porque deriva da palavra Alcova, que significa cama ou quarto. De acordo? Portanto, derivada por sufixação. Continuamos o nosso bloco. Agora, à semelhança do que fizemos da última vez, vamos observar dois quadros. Dois quadros do século XVII, que têm alguma coisa a ver com a cena da Alcoviteira e com esta personagem tão peculiar. Como é habitual também, eu vou fazer uma descrição dos dois quadros, mas tentando deixar-te ainda algum trabalho. Vamos ver, então. Temos, portanto, dois quadros intitulados da mesma forma. Ambos se chamam A Alcoviteira. Um é de Lucas Karnak, o velho. O outro é de Dirk van Buren. Em ambos os quadros temos três figuras. Portanto, em cada um há três figuras. Duas figuras femininas e uma figura masculina. De acordo? Pela indumentária das personagens, percebemos desde já que ocorrem, estas duas cenas ocorrem em meios diferentes. São cenas que se referem à mesma situação, não é? Estes quadros representam uma mesma situação, mas em contextos sociais diferentes. Consegues identificar ali quem é a Alcoviteira? Então vamos ver. As figuras representadas em cada um. Então, com o número um, temos em ambos os quadros a Alcoviteira. Aquela que proporcionava os encontros de índole sexual entre parceiros, não é? Entre um homem e uma mulher. Normalmente explorando a mulher. Depois, com o número dois, temos o cliente da Alcoviteira. Não é? Aquele que vai beneficiar e pagar pelo serviço proporcionado pela Alcoviteira. E com o número três, a mulher explorada. Repara que no quadro do lado esquerdo, sendo um meio social mais favorecido, o cliente já está a pagar a Alcoviteira, não é? E até pode acontecer que aqui a Alcoviteira tenha o papel de casamenteira. Esteja a criar uma situação que é cá por levar ao casamento. Não deixa, nem por isso, de ganhar dinheiro com a situação. No quadro do lado direito, um meio social menos favorecido. Vemos que a Alcoviteira exige o pagamento, não é? Mas o cliente está muito interessado na rapariga, na mulher, que está a tocar aquele instrumento musical para ele. Não obstante, ele tem a moeda, não é? Ele pretende pagar. Vamos ver, então, a resposta às outras questões. Portanto, as atitudes de cada personagem, eu já as referi. No primeiro quadro, o cliente paga a Alcoviteira, que se mostra agradecida. Repara, e o ambiente social é mais favorecido, é uma bolsa, não é? Portanto, muito dinheiro. E a rapariga serve-lhes uma bebida, ou serve uma bebida ao cliente. Repara, como há ali uma relação de cumplicidade clara entre a Alcoviteira e o cliente. No segundo quadro, a Alcoviteira exige o pagamento ao cliente. Este, com uma moeda na mão, está encantado pela mulher que toca música para ele. Então, o que é que ambos representam? As cenas ocorrem, como eu já te disse, em meios sociais diferentes, mas ambas representam a prática das Alcoviteiras. Eram intermediárias nas relações amorosas, nas relações sexuais, ganhando dinheiro com essa atividade. De acordo, portanto, praticavam um lenocínio e levavam raparigas, mulheres, à prostituição. Continuamos, então, com o nosso bloco, agora para a análise de texto. Volto a referir, como tenho feito sempre, que a versão do Alto da Barca do Inferno é de 1517, disponível no site www.7500.com e da autoria, portanto, organizada por José Camões. Olá da Barca, olá! Quem chama? Prisida Vaz! E aguarda-me, rapaz! Como não vem ela já? Diz que não há de vir cá sem Joana de Valdes. Entrai vós e remarês! Não quero eu entrar lá! Que saboroso a racia! Não é essa barca que eu cato! E trazês vós muito fato? O que me convém levar! Então, é a primeira mulher a entrar, em nome próprio, não é? Porque já tivemos a moça aqui acompanhada, Valfrado, é a primeira mulher a entrar no Alto da Barca do Inferno, Brisida Vaz. E Brisida Vaz diz de imediato que não quer entrar ali. Portanto, isto mostra-nos o quê? Que ela nem sequer teve necessidade de perguntar que barca era aquela e para onde é que ela ia. Percebeu de imediato, pois é. E percebeu de tal forma que explica, não é essa a barca que eu procuro, não é essa a barca em que eu pretendo entrar. Dito isto, podemos agora comparar a entrada em cena de Brisida Vaz com a das personagens anteriores. Todas elas perguntavam para onde é que vai, não é? Portanto, há aqui uma diferença. Vamos ver a resposta. Brisida Vaz, tal como as personagens anteriores, começa por se dirigir à barca do diabo. É igual. Todavia, distingue-se das restantes por saber de antemão para onde essa barca vai, afirmando com clareza que procura a outra. Então, tendo esta atitude em contra, que características é que tu inferes? Que características é que tu deduzes desta forma da personagem se apresentar? Como é que era afinal Brisida Vaz? Era uma mulher astuta, portanto, perspicaz, segura de si, ela sabe exatamente para onde quer ir, e voluntariosa, porque ela diz, não é essa a barca, não vou aí, não é? Portanto, apresenta-se com todas as certezas. Vamos continuar. Que é vez de embarcar? Seiscentos virgos postiços e três arcas de feitiços que não podem mais levar. Três almários de mentir e cinco cofres de enleios e alguns furtos alheios assim em joias de vestir guarda-roupa de encobrir enfim casa movediça um mostrado de cortiça com dois coxinhos de encobrir amor carga que é essas moças que vendia Há aqui uma outra diferença, não é? Ao contrário do que aconteceu com as outras personagens cujos símbolos cénicos eram apresentados desde logo na didascale inicial aqui é a própria personagem é Brisida Vaz que vai enumerar que vai elencar esses símbolos cénicos não é? Eles são descritos por ela e ela assume sem qualquer pudor sem ter vergonha nenhuma a atividade a que se dedicava se calhar tem ali alguma razão para isso e assume o seu maior pecado que qual é? O último que ela diz a maior carga repara a carga os pecados não é? porque os símbolos cénicos são símbolos do pecado dos pecados que as personagens traziam consigo a maior carga é essas moças que vendia portanto o seu maior pecado era levar as moças à prostituição e vamos então associar os pecados às expressões temos ali lenocínio barra prostituição que vai exatamente para aqueles primeiros versos que aludem à virgindade fingida porque ela levava as moças à prostituição e elas eram obrigadas sistematicamente a fingirem-se de virgens também temos a feitiçaria com as três arcas de feitiços temos a mentira com os três armários de mentir o roubo os furtos alheios e voltamos a ter a mentira não é? em tudo o que se escondia tudo o que se camuflava e por fim o seu maior pecado ela volta a referi-lo é o lenocínio e a prostituição continuamos com a leitura do certo daquesta mercadoria trago eu muita boa fé ora ponde aqui o pé eu vou para o paraíso e quem te diz a ti isso? lei de ir desta maré eu sou uma marte latal assaltos tenho lavados e tormentos suportados que ninguém me foi igual se fosse ao fogo infernal lá iria todo mundo a esta outra barca cá fundo me vou que é mais real então brisida vás considera as raparigas que vendia como mera mercadoria não é? era através daquelas raparigas portanto era uma mercadoria como outra qualquer que ela ganhava dinheiro e considera-se em sua defesa uma mártir porquê? porque durante a vida suportou muitos sofrimentos que acabaram no seu entender que acabavam no seu entender por a limpar a purificar dos seus pecados e portanto ela tinha sofrido tanto em vida que merecia o paraíso isto no seu entender o seu sofrimento apagava os seus pecados mas não é isso que vai acontecer não é? e portanto vamos começar por analisar este primeiro excerto do diálogo da alcoviteira com o diabo com este exercício de verdadeiro ou falso o diabo acusa Brísida Vaz de feitiçaria e de roubo o diabo ainda quase não disse nada não é? porquê? porque é a própria Brísida que apresenta os seus pecados então esta afirmação é falsa Brísida Vaz apresenta os símbolos cénicos que a acompanham usando uma extensa enumeração é verdade no seu diálogo com o diabo mostra-se decidida e descarada também é verdade ela não tem vergonha nenhuma daquilo que fazia e de o assumir o diabo usa o eufemismo para troçar de Brísida Vaz quando diz que saboroso arreciar não é? como se ele apreciasse a recusa que ela tem de entrar na barca do inferno é falso porque não é um eufemismo não é? é um outro recurso expressivo em quinto em sua defesa Brísida Vaz alega ter sido enganada não é bem isso que ela diz pois não? pois não vamos então corrigir as afirmações falsas o diabo acusa Brísida Vaz de feitiçaria e de roubo não são os próprios símbolos cénicos que a acompanham que simbolizam a sua atividade que a denunciam e que a acusam não é um eufemismo que o diabo usa é sim diz lá exatamente é uma ironia que ele usa para troçar de Brísida Vaz quando diz que saboroso arreciar e por fim o que ela diz é que foi uma mártir não é? portanto em sua defesa Brísida Vaz alega ter sido uma mártir que passou por muitos sofrimentos continuamos então agora para o diálogo com o anjo Barqueiro humano meus olhos prancha a Brísida Vaz eu não sei quem cá traz peço o volo de giolhos cuidais que trago piolhos anjo de Deus minha rosa eu sou aquela preciosa que dava as moças a molhos a que criava as meninas para os cónegos da Sé passei-me por vossa fé meu amor minhas boninas olho de perlinhas finas perante o anjo Brísida Vaz muda um bocadinho o seu tom de voz não é? repara ela tenta convencê-lo tenta até seduzi-lo e o que é que ela faz então? pede-lhe de joelhos elogia-o não é? e até lhe pergunta mas julgas que eu trago piolhos estás-me a julgar mal? então ela ora elogia ora implora ora se julga injustiçada e refere ainda e atenção porque se calhar era este o trunfo que Brísida Vaz considerava ter a seu favor ela identifica-se como sendo aquela que dava moças a molhos a quem? a elementos do clero repara bem ela até acha que o anjo não está bem a ver quem ela é porque ela até colaborava com o clero portanto em sua defesa apresenta-se como aquela que proporcionava encontros amorosos aos clérigos isto é que os levava a pecar não é? ao pecado da luxúria como o Frei Gabriel na cena do frado portanto através de Brís e da Vaz são expostos os pecados de um outro grupo social ela representa as alcoviteiras mas representando essa atividade ilícita e moral acaba por pôr-a-no também outros problemas da sociedade outros grupos sociais igualmente condenáveis continuamos então eu sou apostolada angelada amartelada e fiz coisas muito divinas Santa Úrsula não converteu tantas cachopas como eu todas salvas pelo meu que nenhuma se perdeu e prova aquele do céu que todas acharam dono cuidais que dormi a sono nem ponto se me perdeu ora vai lá embarcar não estes importunando pois estou-vos eu contando o porque me é vez de lavar repara repara que para falar com o anjo Brísida vai usar vocabulário do campo lexical da religião sou apostolada como os apóstolos angelada como os anjos e martelada como os mártires e fiz coisas muito divinas ela considera até que fez coisas como os apóstolos converteu mas converter aqui não é no sentido religioso não é ela diz que como Santa Úrsula converteu muitas raparigas neste contexto converter significa ao contrário do que seria desejável levar para uma vida de pecado para a prostituição e ela diz ainda tantas não converteu tantas cachopas como eu todas salvas pelo meu que nenhuma se perdeu isto é nenhuma deixou de vir atrás de mim e nenhuma deixou de se prostituir repara até que se nós trocarmos ali converteu como perdeu ficamos com o sentido real daquilo que a Alcoviteira fazia portanto Santa Úrsula não perdeu tantas cachopas como eu eu é que as levei à perdição e nenhuma se converteu realmente à religião nenhuma seguiu o caminho da salvação portanto temos aqui o cómico de linguagem em que as palavras são usadas com duplo significado e por fim temos ali Brizida Vaz a explicar ao anjo que só lhe está a explicar só lhe está a apresentar as razões porque ela deve salvar mais nada portanto ela diz eu só estou a argumentar portanto tens que ter isto em conta continuamos não cures de importunar que não podes ir aqui e que má hora eu servi pois não me há de aproveitar oh barqueiros da má hora que é da prancha que és me vou e há já muito que é que estou e pareço mal cá de fora ora entrai minha senhora e sereis bem recebida se viveste santa vida vós o sentireis agora e assim termina a cena da alcoviteira repara que ela ainda diz má hora eu servi serviu quem serviu o clero e não lhe vai servir de nada ela não vai aproveitar nada com isso então afinal para além dos sofrimentos ela se calhar também foi enganada não é andou a colaborar com o clero julgando que assim conseguia a salvação e isso não veio a acontecer e o diabo volta a dizer a brisa e da vaz por outras palavras aquilo que já disse a outras personagens se viveste santa vida vais senti-lo agora isto é em função daquilo que fizeste enquanto viveste vais encontrar o teu destino depois da morte ele já tinha dito isto ao Fidalgo e a outras personagens então tens agora que selecionar a opção adequada para completares as frases através de brisa e da vaz Gil Vicente critica quem e o que a vaidade e a arrogância em geral e da nobreza em particular a imoralidade e a hipocrisia em geral e do clero em particular ou a corrupção e a ganância em geral e da burguesia em particular o que é que te parece? claro que é o clero não é? é o grupo social que ela menciona a forma como a alcoviteira se dirige ao anso evidencia a sua timidez a sua ingenuidade ou o seu descaramento claro que é o seu descaramento ela tenta seduzi-lo não se sente impedida não tem vergonha de o fazer o anjo tal como o diabo nem chega a acusar brisa e da vaz porquê? porque ela própria enumera os seus pecados porque ele não reconhece os seus pecados ou porque ela não pecou por maldade porque ela própria os enumera então o percurso cénico da alcoviteira é o habitual chega ao cais vai à barca do inferno vai à barca do paraíso e acaba por regressar à barca do inferno para ser condenada neste texto em jeito de avaliação há algumas incorreções vamos lê-lo e identificá-las a alcoviteira surge em cena acompanhada das moças que vendia e de um elevado número de objetos relacionados com a atividade a que se dedicou em vida a prostituição quando se dirigia à barca do anjo o diabo e o companheiro chamam-na e dizem-lhe que entre ela dirigiu-se primeiro à barca do anjo claro que não portanto ali temos a primeira incorreção alcoviteira recusa explicando que se fosse condenada ao inferno então todo mundo lá iria parar dirige-se então ao anjo alegando em sua defesa que se considera uma mártir pois sofreu açoites e tormentos vários não é isto que ela diz ao anjo pois não isto é o que ela tinha dito anteriormente ao diabo portanto outro erro acrescenta que o que fez pelas moças se pode comparar à missão dos apóstolos e que converteu muitas moças é verdade e converter aparece entre aspas porque é exatamente o contrário perdeu muitas moças o anjo não se comove com os seus argumentos não restando a alternativa alcoviteira se não embarcar no batelo infernal e aqui está tudo certo então corrigindo é quando se dirigia à barca do diabo não é e por fim pois ela fez obras divinas foi apostolada martelada angelada em síntese a alcoviteira representa esse grupo das alcoviteiras traz consigo aquela lista de símbolos cénicos as moças que vendia 600 virgos postiços joias vestidos roubados uma casa movediça um estrado de cortiça e dois coxins como argumento de acusação que não é nunca verbalizado pelo diabo nem pelo anjo ela própria enumera os seus pecados são os argumentos de acusação ditos por ela própria ela própria se denuncia em sua defesa diz que foi martirizada que sofreu muito durante a sua vida e que forneceu meninas em elementos do clero por fim acaba condenada ao inferno o desafio que te coloco é este tens que dar atenção a esta afirmação e é bom que a registes no teu caderno e que se refere a todas as personagens do alto da barca do inferno nenhum deles nenhuma das personagens pensa em algum momento deixar de ser o que é e num pequeno texto positivo vais relacionar esta afirmação com a cena da alcoviteira tomaste nota da afirmação é de António José Saraiva não te esqueças tens que relacionar a afirmação com a cena da alcoviteira não me parece complicado e chegamos ao fim espero que tenhas conseguido compreender esta personagem tão polémica fica à tua espera para o próximo bloco até lá tchau